Música Olá, muito bom dia pra você que tá aí do outro lado nesta quarta-feira ligadinho na TV em Tempo SBT Canal 10 A partir de agora ao vivo para o estúdio da TV em Tempo aqui, porque todo mundo nos assiste Para a TV em Tempo de Parintins, porque todo mundo nos assiste também Lá no estúdio da TV em Tempo de Parintins Para a Tefé e os municípios que recebem o nosso sinal dentro da sua casa Seja na cozinha, na sala, tem gente que assiste TV até no banheiro E enquanto eu tô falando aqui, eu tô dando um tempo pra minha amiga Márcia engolir Porque hoje ela tá comendo doce do início ao fim Rapaz, quando eu achei que tinha acabado, lá vem o nascimento, né? O Ivan Nascimento com o maior docinho, tu também comeu Um bom dia, Amaral, pra você, um bom dia pra você que tá aí do outro lado Muito obrigada pela audiência Estamos aqui já preparados e apostos pra levar pra você muita informação, muita notícia Tudo isso preparado com muito carinho pela nossa produção, pelas nossas equipes de reportagem Pra deixar você do outro lado aí muito bem informado E participando também do programa da comunidade Eu te falei que tem TV em todo canto, porque tem uma TV lá na cozinha da dona Chica Doce Sabia disso, tem uma TV, fui eu que presenteei Boa, maravilha Com uma TV, Roberta e dona Roberta, né? Colocamos uma TVzinha lá Foi presente de Natal pra ela assistir agora Foi mesmo? Foi, é sério Só pega o SBT lá naquela televisão Não tem outro, é limpinho, limpinho Limpinho, limpinho Eu preciso mandar um beijo, peixinho, coração explode pra dona Chica Dona Chica mandou um bolo de chocolate pra mim, não me fiz de rogada Não me fiz de rogada e eu comi inteiro O que que é rogada? Não, não fiz, não deixei por menos não Ah, não deixei por menos Nossa, é mesmo? É, não Não me fiz de rogada Hum, peraí Comi, tô no comi todinho Opa, mais uma que eu aprendi aqui Porque a Larissa Balheiro me ajudou a comer Dessa vez eu falei certo, graças a Deus Graças a Deus Porque a Larissa Balheiro me ajudou a comer e Ivan Nascimento também Então vou mandar um beijo, peixinho, coração explode Pra dona Chica, Chica Doce Você comeu uma tira inteira, não vem com essa não Dona Chica, seu bolo estava divino E nós já vamos encomendar um naked Que é aquele bolo pelado De banana com doce de leite Aguarde e verás Eu tô esperando aqui Eita, beleza É, dona Chica Muito obrigada Essa gentilidade é de família Porque não é só uma cabanela, não É extensiva a todas as filhas Não é que parece o naked cake, né? Não, não parece nada, não Não, com naked cake da dona Chica não parece Por favor Naked de banana com doce de leite Oh meu Deus do céu Parece, destaque da página 24 Parece Oh, coisa abençoada Peladinho, peladinho Sai daí, Amaral Te comporta Vamos lá falar do nosso agora impresso de hoje Quarta-feira, edição de número 1053 Tá aqui o destaque, você que tá acompanhando aí Esse é o nosso agora impresso Dessa quarta-feira Eu tô engolindo doce do biscoito, Amaral Olha, mas olha o estagiário, Amaral Não, menino, é pra cá Porque ele tá interessado no bolo também Não, não é assim não Olha, o destaque do nosso agora impresso de hoje É que a morte, né? Do gerente Marcos Aurélio Guzmão Pedrosa está sendo investigada E alguma dessas investigações aí Levam a crer que a morte dele pode ter sido por engano Que na realidade, quem poderia ter sido aí assassinado Era o gerente do chefe dele, né? O Jorge Mojica Aguirre, é isso, Amaral? Exatamente Aguirre, que foi Que no caso ele estava no veículo do chefe dele E acabou que ele foi roubado e executado A polícia ainda investiga o caso Pra se certificar realmente quais foram as causas desse assassinato O corpo dele foi encontrado no Igarapé, no Tarumã E aí a gente traz pra você aí essa notícia de capa Destaque do nosso agora impresso de hoje 50 centavos e mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade Que traz ainda o cupom das semanas premiadas Aqui está Reta final da semana premiada, meu amigo Dia 28, não tem mais jeito Ou você responde essa pergunta Quem você levaria para dar um passeio na sua moto Novíssima E por quê? Tem que justificar Preenchendo todos os seus dados corretamente Como o nome, RGCPF, endereço, bairro, cidade, estado, CEP Telefone, e-mail e a frase Você concorre a essa vermelhinha que aparece aí na tela Não o ar-condicionado Mas a vermelhinha que o Cristiano Loureiro está mostrando aí No detalhe pra você Essa motocicleta zero quilômetro Será entregue lá na Zona Leste de Manaus Na edição do Agora é Festa, Marcia Lasmar Eu vou, tu vai, Marão Tu vai Eu estou analisando ainda o prosseguimento das causas simétricas e adjacentes Eu ainda estou analisando Estou negociando, na verdade, um cachê com a nossa diretoria Sabe aquele cachê especial? É, Marão, me inclui nessa aí, Marão É aquele cachê especial Aliás, estou com uma proposta aqui que chegou, né? Olha, não é que é ela mesmo? É, é uma proposta bacana É, coisinha É, coisinha Vai com isso Estaremos sim lá no dia 28, lá na Avenida Itaúba Comemorando junto com você pra fazer a entrega dessa super moda Pra você economizar combustível Isso é muito importante, viu, Marão, nessa época Economizar combustível, economizar tempo Pra poder chegar aí ao seu trabalho, à faculdade, à escola Bem rapidinho e não vai enfrentar esse rush todo Esse trânsito todo que a gente enfrenta todos os dias Porque com a moto chega com mais segurança Com segurança, atenção, capacete na cabeça, na cachola Nada de botar capacete no cotovelo Capacete não é pra cotovelo Respeitando o limite de velocidade Principalmente estando habilitado, aí vale, viu? E no sábado a gente vai instalar com essa super moto vermelhinha Pra você que tem do outro lado E vai ter muito mais no sábado, no dia 28 No Agora é festa, roda aí o VT Olha só o que vai ter lá O sucesso está de volta na Zona Leste O Agora é festa vai agitar geral A Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira Dia 28 de março, você não vai ficar parado Venha fazer a maior festa ao som de forró Sertanejo, pagode E nos intervalos, o DJ Tocando os maiores sucessos Agora é festa 28 de março, na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira Realização Jornal Agora E programa agora Vou lhe dar meia dúzia de motivos pra você não perder o Agora é festa Número 1 vai ter sertanejo Número 2 vai ter forró Número 3, música eletrônica Número 4, premiação Número 5, você pode levar sua família Pra participar de um grande show Número 6, a oportunidade que teremos de lhe dar aquele abraço especial Agradecendo a sua audiência Se quiser tem mais 4 motivos aqui Mas a gente deixa Eu pensei que ele é até o 4 motivos E aí o que mais, Bárcio? Já estava puxando aqui na minha cabeça Já estava se aperparando já Já assustada Olha como o bolo de chocolate é bacana O chocolate estimula os neurônios Já começa a explodir Já começa a estourar É o combustível do cérebro Eu tento explicar isso pro Robson É o combustível do cérebro Faz uma gentileza, Marcelagem Mas por falar em combustível do cérebro A gente tem pessoas que nos assistem todos os dias Eu queria que você mandasse um alô muito especial Pro Léo e pra Dona Maria Que são devotos de Madre Tereza Então, Léo e Dona Maria, aquele abraço especial Meu Deus Beijinho, vai Como? Mas esse anel É Dona Maria, meu Deus Aliás, por falar nisso Por falar nisso Dona Mariazinha aí na cozinha Mande aquele café quentinho aqui Aquele café Que estamos precisando Pra tirar esse doce do dente Meu Jesus E como a gente precisa Enquanto a gente vai tirar o doce do dente Tomar o café da Dona Maria Destaques do programa da comunidade, Marcelas Mar Vai ter destaques? Tem, sempre Vamos lá O programa agora, desta edição Numa tentativa Ah, tem mesmo, Amaral Pensei que tardinho Anda comigo, Amaral Olha, Amaral Não tem? Vamos lá, agora é sério Eu vou censurar esse bolo Censura não Vamos lá, minha gente Você que está acompanhando o programa da comunidade São onze horas em ponto Começamos com o destaque de polícia, Marcelas Mar Exatamente Mais uma tentativa frustrada de arrombamento a caixa eletrônico Dessa vez na Glória Zona Oeste da capital Amaral Amaral Um homem foi preso em flagrante Outros dois fugiram, Marcelas Mar Depois do trabalho de policiais da 5ª Companhia Interativa Comunitária Que passava pelo local E acabou encontrando esses homens parados em situação suspeita E os detalhes a gente conta ainda nesta edição do Agora E ainda, tentativa de fuga no Compage Detentos fazem motim, mas são contidos pela polícia lá na BR-174 Polícia que agiu rapidamente por meio do grupamento aéreo Esteve no local e, graças a Deus, conseguiu conter aquilo que poderia ser Uma fuga do complexo penitenciário Anísio Jobim E ainda, nove anos depois, suspeito de estuprar mulher em 2006 É preso aqui na capital A justiça tarda, mas não falha É assim que a gente acredita, né? E daqui a pouco nós vamos ter detalhes sobre este caso também E ainda... Saldo negativo Crise econômica tem efeitos no comércio local Lojas do centro acumulam prejuízos E já começam a demitir Você sabe como é que o pessoal tá batendo palma lá na... Na... Lá no Bate Palma Lá na Bate Palma Qual que é o nome da rua lá, Larissa? Bate Palma ali? Marechal Deodoro Marechal Deodoro Sabe como é que o pessoal tá batendo palma lá no Marechal Deodoro? Assim, olha É... Tá batendo palma com... É um desisteiro, né? É, o negócio tá sério A gente tá brincando Mas o negócio tá sério Como é que é? Como é que é, Ivan? Não, né? Tá bom E a gente vai trazer ainda a denúncia da comunidade A nossa equipe de reportagem volta à União da Vitória Na zona norte da capital E mostra os problemas causados pela falta de infraestrutura maral Esse é o Igarapé da Bolívia Que corta a União da Vitória de uma ponta a outra E essas aí são pessoas que estão morando em situação de risco Que se instalaram nessa localidade já faz algum tempo E que o poder público permitiu que elas estivessem aí É importante a gente lembrar que a União da Vitória É um dos bairros com o maior número de casos de malária registrados aqui na capital Além disso, há o risco da dengue e do chikungunya E ainda, ao louco desta edição Você liga, participa e denuncia O programa Agora, meu amigo Que também é o programa da sua comunidade já está no ar Música 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 Música